Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje com Running in the 80s, a fangame de FNAF aí. Voltamos ao fangame de FNAF. Essa aqui parece ser muito da braba, porque o pessoal está comentando bastante que essa aqui, ó, é qualidade. Vamos dar uma olhada então, pessoas. Não, pessoas, mas antes da gente ir para o joguinho, quero lembrar vocês, para lembrar vocês, deixarem o gostei, se inscrevam no canal e ativam o sino, para vocês não perderem mais nada que está acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, um ao meio-dia e outro às seis da tarde. Meio-dia nós traem um assunto, nós traem um negócio legal e depois tem esses vídeos, assim, trazendo fangames e produções dos fãs e também outras coisas legais que nós encontramos aí na internet. Vamos dar uma olhada nisso aqui, povo? Vamos embora? E, ó, gostei, se inscreve e ativa o sino, hein? Já vai falando aí. Ó, eu quero falar uma coisa. O meme do Mindê 5 inscritos pode ter passado por um milhão, mas Mindê 5 inscritos, porque, ó, eu estou percebendo que tem muita gente que não está se inscrevendo no canal, hein? Bando de onde é iudo? Se inscreve aí. Vamos embora? Hum, eita, tem um bone diferente aqui. Tem um Spring Bone, o Fredbear. Olha esse bonezinho bonitinho. Gostei. Tá, eu acredito que eu estou aqui. Eu estou no meio aqui. Ah, tá. Por mais que não tenha bateria, né, se eu deixar o negócio muito tempo fechado, eu me ferro. Eu não posso deixar fechado pra sempre, porque senão a porta abre. É, não 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 é, coisinha mais linda do mundo também, não. Ok, gostei. Tem o sapinho, sapinho balão boy, sapinho balão boy, meu Deus do céu. Sapo balão boy. Eita! Ó o Fredão brabo da massa. Fredão brabão já saiu. Tá, eu estou aonde nesse mapa do caramba aqui, que eu não consigo me entender. Eu devo estar aqui, né? É, ó, eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei onde eu estou, cara. Eu não sei onde eu estou. Onde que eu estou nesse raio desse mapa? Onde que eu estou, caçamba? Podia ter aqui a ponta Niu. Eu acho que eu devo estar aqui, né? Tipo, no cantinho, porque tem um quadradinho. Ah, mano. Quem que mexeu? Fredão, né? Fredão louco da massa. Será que ele está aqui já? Ah! Está lembrando também muito Final Nights 4. Tá, cadê o Fredão da massa? Cadê ele? O Fred Beer. O Fred faz beer. Tem um bone aqui louco. É, eu acho que eu estou aqui, hein? Eu acho que eu estou aqui, ó. Mas eu não sei dizer. Cadê esse Fred, velho? Ah, ele está aqui, ó. Agora que eu vi ele. Eu acho o Fred aí, ele some. Será que eles vão aparecer aqui? Ah, mano. Que caraca, viu, mano? Que filha da mãe, viu? Urso desgramado. Não, e nem para sair o Spring Bonnie, né? Tá, por onde você vai vir, mano? Que é a dúvida de todos nós. Por onde você vai aparecer? Ele está... Pelo que a câmera... Se a câmera está aqui, ele está perto da câmera, então ele está aqui, ó. Mais ou menos. O Spring Bonnie está ali quieto. Esse co... Por onde ele vem, cara? Eu estou perdido nesse mapa. Esse mapa é muito confuso. Olha o mapa do caramba, viu? Eu estou perdido ainda. Ah, cara. Se ele está aqui do lado, eu vou fechar agora. Não dá para ficar fechada para sempre. Eu não sei onde ele está. Ô, urso fujão do caramba, velho. Ela está vendo? Tem que esperar um tempo. Ela está pela volta. Ainder! Se ele apareceu aqui, então eu tinha que ter fechado essa aqui. Segundo os meus cálculos. Que não são nada precisos. Complicada essa ideia, viu? Complicada essa ursão aqui. Complicada enfrentar o ursão brabo. Eu acho que eu tinha que ter fechado ali. Mas como é que eu vou saber? Ele não aparece na porta, pô. É, se ele desaparecer, eu tenho que fechar. Eu acho. E eu acho que eu estou aqui no meio mesmo. Então, por que tem essas coisas aqui? Por que? Se eu estou aqui no meio, por que tem esses trem aqui? Fica de olho no Fredão, hein? Fica de olho no Fredão. Fica de olho no Fredão, mano. Vai dar susto na casa do caramba, esse desgraça. Vou te contar, velho Cada hora uma pizzaria do inferno Pra me matar Pô, mano Pô, deixa eu falar, hein Ei Pô, eu tava só arrumando cabelo aqui, cara Tava só arrumando cabelo aqui, irmão Ô Fredão, calma aí, mano Eu acho que nessa primeira Eu acho que nessa primeira Perdido. De novo. Perdido. Eu acho que assim, como tem essas mesas aqui, essa aqui é das mesas, essa aqui é do canto escuro. Se ele não tá ali, logo ele tá aqui do lado. Opa, isso é uma completa vida. Tá me zoando. Eu não posso usar mais a porta? Eu não posso usar mais a porta? Ah, vou morrer então. Ah não, porta volta. Cara, não sei onde tá esse urso. Eu não sei onde tá esse urso. Eu não sei onde ele tá. Eu não sei onde ele tá. Eu não sei onde ele tá. É sério, eu não sei onde ele tá. Ou ele bugou ou ele morreu. Eu tomei um susto. Eu tomei um susto que acabou a noite. Eu não sei onde ele tá. Eu não sei onde ele tá. Eu não sei onde ele tá atingindo. Isso foi de desviar, cara. É sério mesmo. Pessoas, isso foi Run in the 80's. Eu gostei do fangame. Ela é atacada. Ela é muito legal. Se vocês quiserem, pessoas, nós trazemos mais desse Run in the 80's e talvez até a história delas, né? A história desse jogo aqui. Se vocês quiserem também, beleza? Beleza? Muito obrigado pessoas! Deixa o gostei, se inscreva no canal e ative o sino para não perder mais nada do que está acontecendo aqui. Muito obrigado por tudo sempre, deixe nos comentários o que vocês acham e vamos que vamos. Muito obrigado, me despeço de vocês e até a próxima. Eu não sei mais deixar tchau. Eu estou totalmente ruim. Vamos embora logo, vai. Até a próxima. Tchau.